Então, quando a gente tem um compasso 4 sobre 4, ele está me dizendo o seguinte, cada compasso vai ter 4 tempos, no caso 4 palmas, e a figura que vale 1 tempo é a figura representada pelo número 4, que a gente já viu que é a semínima, tá bom? Se a semínima aqui vale 1 tempo, a semibreve sozinha vale 4. Se eu colocar uma semibreve, ela completa o compasso inteiro, sozinha. Vou colocar aqui o metrônomo. Preste atenção que ela vai tocar por 4 batidas. Eu colocando duas mínimas dentro de um compasso, ele vai completar todo o compasso, só que agora a execução vai mudar. Então, cada mínima agora vai soar por 2 batidas. Agora, se eu colocar as semínimas, para eu completar um compasso, tem que ser 4 semínimas, porque ela é a figura que vai valer 1 tempo. Então, para cada batida, eu vou tocar uma semínima. Então, seguindo esse raciocínio, se eu colocar 8 cocheias, eu vou completar um compasso. Só que agora, o que vai acontecer? Eu vou tocar duas notas em cada batida, tá bom? Olha como é que vai ficar. Eu vou pegar aqui duas cocheias, colocar uma no Sol, outra no Lá. Vou colocar uma semínima no Si, duas semínimas no Ré. Outra semínima no Si e outra no Dó. Então, eu coloquei aqui as durações e disse quais notas, quais alturas vão cumprir essas durações, né? Então, quando eu boto para tocar, ó... Deu para perceber? Então, quando você pega um ritmo, né? Seja o ritmo qual for, e coloca alturas, como eu estou mostrando aqui, você cria uma melodia, tá bom? E aí Você já viu o linko? E aí Aqui Aqui E aí intereste E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL